Essa é a carreta que se envolveu no acidente com morte, Jota. Essa é a carreta do Sr. Luís, com quem nós conversamos e abrimos o programa de hoje, viu, Salsi? Está carregada de grãos, ele que saiu de Dr. Camargo, sentido a uma cooperativa aqui em Maringá, né? Cooperativa que fica no limite entre Maringá e Paissandu. E aqui mais cedo, pouco antes do meio-dia, esse acidente que infelizmente terminou na morte de um homem de 50 anos. Homem que estava com uma motocicleta, trafegando nesse mesmo sentido, de Dr. Camargo a Maringá. Quando aqui nesse ponto, onde tem um viaduto, né? Sob a PR-323, de acesso ao parque industrial próximo a Café Basa, houve essa colisão. O Luís, condutor do caminhão, explicou pra gente que ele ia fazer uma conversão, né? Pra entrar no viaduto, quando o motociclista iniciou uma ultrapassagem, algo nesse sentido. Ele até tentou, né? De alguma maneira, evitar a colisão, mas não conseguiu essa manobra a tempo. Com a colisão, a motocicleta, ao bater na roda do caminhão, foi lançada na direção oposta. Enquanto o corpo, ele acabou caindo debaixo das rodas do caminhão. Ocorreu o atropelamento. Infelizmente, esse homem de 50 anos não resistiu e morreu instantaneamente. Não teve nem chances de ser socorrido, apesar da chegada rápida das equipes do SAMU aqui no local. Nós estamos nesse ponto, estrategicamente, porque o corpo ainda está exposto no asfalto. Ele está coberto, né? Mas ele está ali naquele ponto, num cruzamento de muitos movimentos. Nós temos, repito, a identificação da vítima, mas por uma questão de cuidado, porque os familiares talvez não estejam sabendo, ainda não receberam essa notícia. E esse é um compromisso das autoridades em dar essa notícia. Nós estamos preservando. Claro que lamentando tudo o que aconteceu. E também colhendo aqui, Salsicha, alguns relatos de outros motoristas que estão reclamando desse cruzamento, pedindo alguma providência. Então, o acidente aconteceu um pouco mais atrás. Acho que dá para mostrar daqui, né, Alves, o movimento e também o pessoal do SAMU, que está aqui e ainda permanece no local. Esse atendimento será feito aqui pela Polícia Militar, com os levantamentos e medições do local da pancada, onde foi parar a motocicleta, a vítima onde estava, a carreta, todos esses detalhes, junto com o depoimento do motorista e de outras testemunhas, para que isso venha ajudar a esclarecer as reais causas, Salsicha, desse acidente no inquérito policial. Aí, o caminhoneiro falou assim que ele tentou ainda tirar para a beirada ali, para não acertar o motociclista. E foi naquele ponto ali, onde está o socorrista do SAMU, que ele bateu com a moto. Entre, como é um bitrem, entre a primeira parte e a segunda parte. E depois, o motociclista caiu com a cabeça embaixo do rodado da carreta. Uma tragédia. Nesse momento, registrado aqui entre Maringá e Paissandu, ali é o município de Maringá ainda, né? E, infelizmente, uma tragédia mesmo. A moto caiu para o lado de fora, não atingiu ali. O rodado não acertou. Se tivesse acertado a moto, a moto consertaria, mandava arrumar a moto. Mas quem caiu embaixo do rodado foi o coitado do motociclista, meu Deus do céu, que, infelizmente, está morto no local ali do acidente. Provavelmente, uma pessoa trabalhadora, pelo horário, né? Ele estava tentando fazer a manobra para fazer o retorno para Paissandu, onde o acidente aconteceu. E, infelizmente, caiu embaixo do rodado. Te percebe que ainda não chegou ali o pessoal do Instituto de Criminalística e também o pessoal do IML, que deve estar deslocando para o local. E a imagem é essa. Essa é a carreta um pouco mais atrás, a motocicleta caída. E, infelizmente, o motociclista morto na Marginal ali, perto do Café Baza, aqui entre Maringá e a cidade de Paissandu. Infelizmente, um acidente violento agora, na hora do almoço, que tira a vida de mais uma pessoa no transo aqui no município de Maringá. Meu pai do céu, hein? E Deus conforte a família desse senhor que, provavelmente, ainda não foi nem comunicada do acidente com morte que vitimou esse motociclista, né, Júnior? Salve. Pois é, e a gente, conforme estamos aqui no local, vão surgindo algumas informações. Nesse momento, chegou para a gente os detalhes que foram repassados por uma testemunha do acidente, as autoridades. Aqui está o corpo de bombeiros, a equipe do SAMU, né? E ela acabou procurando para dizer que viu o que aconteceu. A versão do motorista é de que os dois estavam no mesmo sentido. Paissandu a Maringá, quando, nesse ponto, na entrada do parque industrial, o motociclista teria feito a conversão para entrar no viaduto, não a carreta. E ele acabou atingindo a roda, mais ou menos nessa altura aqui onde nós estamos. Já essa outra testemunha disse que o motociclista não vinha no mesmo sentido. O motociclista estava seguindo pela avenida do parque industrial e ia cruzar essa marginal da PR-323, não conseguiu parar a tempo, acertando em cheio a estrutura da carreta. Ou seja, o acidente acabou de acontecer, resultado morte, então tem muitas questões a serem apuradas ainda pelas autoridades. E essa é uma outra versão que aparece agora e que também tem lógica, assim como também tem lógica o que contou o caminhoneiro. Então, a polícia vai fazer todo esse levantamento para tentar entender o que realmente aconteceu por aqui. Aí, então, tem essa outra versão, então, que uma testemunha acaba de falar para o pessoal do SAMU. A PM não está no local. Ali, como é uma marginal, quem cuida, não é a polícia rodoviária estadual. Como é marginal, ali quem cuida é a polícia militar de Maringá de Trânsito. Então, a PM não está no local ainda. Com certeza, deve ouvir essa versão dessa senhora que passou os detalhes de como teria acontecido. Porque o motorista falou para o Jota que os dois estavam vindo no mesmo sentido. E aí, bateu na lateral, caiu embaixo da carreta. Aí, essa outra versão é que ela vinha pela Avenida do Parque Industrial para cruzar ali o viaduto, sair lá, indo para Paissandu. Bateu em cheio na lateral da carreta e o acidente aconteceu. A gente percebe que a avenida ali, ó, vai em direção das empresas, das indústrias que tem ali, aqui já no município de Maringá. Então, essa é uma outra versão. Eu não sei se ali no Café Basa tem câmera de segurança ou não para tentar explicar como foi o acidente. Mas o que a gente lamenta é que, infelizmente, uma pessoa está morta no local. Você continua aí. Qualquer informação a mais, você volta trazendo os detalhes ao vivo no nosso Balanço em Geral Maringá, direto da divisa entre Maringá e a cidade.